Olá, malta e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu hoje trago um vídeo de recebidos, não é? Claramente, vocês já viram pelo título, já perceberam o que é que está atrás de mim. Portanto, eu só vos tenho uma coisa a dizer que é vão buscar o balde de pipocas, porque este vídeo vai ficar gigante. Eu já não gravo um vídeo de recebidos há algum tempo, o que faz com que eu tenha muita coisa acumulada e, por além disso, eu nesta última semana recebi muita coisa. Só do evento da Sephora eu recebi imensas coisas, portanto, tenho muita, muita coisa para partilhar com vocês. Mas antes de começarmos com o vídeo, vocês já sabem, deixem um like aí em baixo, subscrevam ao canal e ativem também o sininho das notificações para não perderem nenhum conteúdo aqui no canal e sigam-me pelo Instagram. Eu posso dizer que eu fiz tutorial desta maquilhagem pelo meu Instagram, portanto, procurem esse vídeo pelo meu feed, que ele vai lá estar. E agora, sem mais demoras, vou-vos mostrar tudo o que eu tenho atrás de mim e eu vou tentar ser o mais breve possível com cada coisa, portanto, não vou ficar muito tempo a falar de cada coisa, porque se não, nunca mais vou mexer daqui. Eu quero começar por esta caixa porque eu estou muito curiosa para ver o que é que está aqui. Esta caixa é da One of a Kind Box. Aqui está... Oh meu Deus, é melhor eu ter cuidado. Mas pronto, aqui está ela. A One of a Kind, eu já vos falei muitas vezes, é uma caixa que vocês compram. Esta aqui eu sei que é de beleza, portanto, vocês escolhem a categoria que querem e todos os produtos que vêm, neste caso, são relacionados com beleza. Se vocês quiserem comprar, tem o meu código de desconto, Joana Gentil, e podem ter 5% de desconto na vossa compra, o que é uma excelente ajuda. E agora eu preciso de uma tesoura, porque eu quero abrir isto. Ai, estava complicado. Uau, estou aqui a ver um chupa-chupa de Coca-Cola. Gosto, calma. Isto custa-me sempre, mas tenho que rasgar. Vou começar então pela paleta da Morphe, que é aquilo que me está a chamar a atenção. E, uuuh, ok, parece que é uma paleta que tem mesmo a minha cara. Eu não tenho nenhuma paleta da Morphe, para a lenda do James Charles, portanto, eu não a tenho certeza. E bora lá. Ai, sim, sim. Digam lá, se esta paleta não tem a minha cara, exatamente os tons que eu normalmente utilizo, estes tons assim mais rosados e acastanhados, adorei. E aquilo que eu mais gosto da One of a Kind, é que eles mandam sempre coisas muito, muito fixas. Ai, isto é da... Ai! Eles tinham-me perguntado se eu tinha alguma coisa da coleção da Zoeva com a Colourpop, porque estavam com medo de me enviar uma coisa que eu já tivesse. E não, malta, eu não tenho isto, eu só tenho as sombras líquidas dessa coleção. Estou ansiosa. Isto é o highlighter? Ai, é o highlighter! É o iluminador! Oh, meu Deus, quero ver, quero ver, quero ver. Olhem para esta fofura. Eu adoro o packaging. A Colourpop gemera sempre muito. Está aqui o iluminador. O iluminador parece-me ser... Uh, mas é cremoso. Parece-me ser um bocado escuro, mas, se calhar... Não, se calhar ainda vai dar. Ele tem um brilho meio que dourado. Tem assim, um dourado nada. Tem um reflexo rosado. Não é aquele iluminador BEM, é um iluminador mais suave, com este tom meio rosado. Eu já sabia disso, porque eu vi mostros de vídeos com reviews da coleção da Zoella com a Colourpop. Portanto, eu já sabia. E está muito bonito. Acho que é aquele iluminador fixe para utilizar para o dia a dia. Se resultar bem, tem que o testar. Depois, temos aqui... Uh, da Pixi. Eu não tenho nada da Pixi. Isto é um lápis de olhos da Pixi. Uau, isto é muito cremoso. Calma. Uh, gosto. Este é um lápis de olhos dourado e estupidamente cremoso. Este lápis é muito cremoso e, quando vocês passam o dedo, fica igual. Nada se mexe. Vamos continuar. Depois, está aqui um lápis. E isto é da Uda. Eu não tenho absolutamente nada da Uda. Quer dizer, agora já tenho. Isto é um lip liner. Portanto, um lápis de contorno labial. E é em vermelho, que é uma cor linda. E que eu, obviamente, também utilizo bastante. Este aqui também é muito, muito cremoso. E, de resto, acho que já está tudo... Não, calma. Ainda está aqui outra coisa. E, olhem, isto é da marca do meu creme. Até tenho aqui o creme. É exatamente a mesma marca. É da marca Belif. E isto diz que é Water Ensense. Não sei bem o que é que é isto. Parece-me ser um serum. E tem exatamente o cheiro do meu creme. Gosto. Agora vou passar para os recebidos, que eu acho que são os que eu tenho há mais tempo. Que foram os que eu recebi no evento da Perfumes e Companhia. Que é esta saquinha. E estas duas que estão aqui. E, então, dentro desta saca, nós temos um batom, acho eu... Eu já o tinha aberto, mas já não me lembrava o que é que era. Então, é assim, um batom vermelho. Ainda não testei, mas estou curiosa. Nunca testei absolutamente nada desta marca. E ainda da mesma marca. Tenho também aqui... Eu acho que isto é uma sombra. Eu ainda não percebi muito bem. Porque eles dizem que nós podemos utilizar isto na cara, nos olhos, nos lábios. Portanto, é um produto muito multifacetado. E é assim, brilhante. É um produto que dá simplesmente brilho. Portanto, eu acho que podemos aplicar por cima de batom para dar brilho. Podemos aplicar também como uma sombra de olhos. E também podemos, se calhar, aplicar como iluminador. Pelo menos as pessoas gostam de glitter como iluminador. Eu, pessoalmente, não gosto de iluminadores assim, como casos de glitter. Portanto, eu utilizaria isto para sombra. E vou utilizar para sombra. Depois da Ardeco, tenho aqui um pó. Que é um pó translúcido. Compacto. Só que é um pó bastante diferente pela textura dele. Eu acho que vocês não conseguem bem perceber. Mas, só de olhar, ele parece que é plástico. Tem, assim, uma textura bem avoludada. Eu estou muito curiosa para o testar na cara. Porque ele realmente é um produto muito diferente. Eu acho que este foi um dos últimos lançamentos da marca. E depois também um lançamento novo, desta vez da Makeup Factory. É este Lip Gloss. E este gloss é transparente. E pelo aquilo que me tinham explicado, quando nós o aplicamos, ele começa a mudar de cor. Ele está transparente, mas ligeiramente rosado. Eu não sei se vocês conseguem perceber. Eu fiz aqui dois risquinhos. Mas ele está a ficar com um rosa, assim, um rosa bem clarinho. E eu quero testar, quero ver. Porque ele parece que não cola. E eu não gosto daqueles Lip Glosses que estão a ver. Parece que está a colar um lábio ao outro. Ainda do mesmo evento, tenho aqui mais duas sequinhas. Então, nesta aqui, na saca da Clarin, eu recebi o SOS Primer. E eu coloquei-o outra vez dentro da caixa, mas eu já o utilizei. Eu amei este primer. Eles também têm com diferentes tipos, diferentes cores. Ou seja, para quem tem a pele mais rosada, pode utilizar o primer verde. Tem, assim, diferentes variações. Este aqui é o SOS que dá uma pele iluminada. Assim, um acabamento iluminado à pele. Já o usei e estou a baixo nada. Depois tenho um Lip Oil neste tom amarelo. E tenho também uma máscara de pestanas no tom 02. Que eu penso que é castanha. Exatamente. É uma máscara de pestanas castanha. A próxima saca é da Guerlain. E aqui dentro tenho um batom que é desta coleção Kiss Kiss. E é na cor 343. E olhem-me só para este packaging. O packaging é muito lindo. E sem dúvida que chama Verão. E está a gritar Verão. E também da Guerlain tenho este produto aqui. Que eu acho que é bastante famoso. Ele simplesmente está com um packaging diferente. Porque acho que foi uma edição especial do Natal. Não tenho a certeza. Eles dizem que é um pó facial. E é um pó que dá um acabamento iluminador à pele. Eu não vos consigo mostrar muito bem. Porque isto são bolinhas. E eu tenho medo de virar e fazer asneira. No evento da Sephora deram-nos assim esta saca cheia de produtos. Eu vou tentar ser o mais rápida possível. E então, para começar, tenho aqui um serum da Dr. Jart. De uma marca nova que é a Laneige. Laneige? Será que estou a dizer bem? Isto é um produto para os olhos. É uma Eye Sleeping Mask. Tem que testar. Parece muito bem. Depois, a coisa com a qual eu fiquei mais contente foi esta paleta da Too Faced. A Natural Lust. Eu estava a namorá-la no evento. Eu estava a olhar para ela e a pensar. Oh meu Deus, eu vou sair daqui. Eu vou gastar o meu dinheiro na Sephora. Porque eu preciso ter esta paleta. Esta paleta tem a minha cara. E tive imensa sorte de receber. Depois, recebi também uma Tangle Teaser. Que era uma coisa que eu queria também muito comprar. Porque eu não tinha nenhuma. Sempre utilizei a White Brush. Aqui temos um produto que eu acho que é um gel desmaquilhante. Pelo menos parece-me ser um gel desmaquilhante da Bosch. E eu também nunca testei nada desta marca. De seguida, tenho aqui um pincel da marca Sephora. Que é um pincel Kabuki. E parece-me ser bem fofinho. Eu ia pôr na minha cara. Mas não, é melhor não. Se não fosse já-lo. Mas ele parece-me bem fofinho. E é destes pincéis que dão jeito para levar de viagem. Porque é bem pequeno. Depois, recebi um batom da Becca. Eu fiquei tão contente. E este aqui é na cor C. Orced. E eu vi-os lá e achei-os tão giros. Eu nunca testei nada da Becca. Para além do iluminador. Dos famosos iluminadores. Da Refs nunca testei absolutamente nada. E olhem para isto. Isto é muito fancy. E este tom é o meu tom. E devo dizer que este packaging é só a melhor coisa da vida. Isto fecha por imã. Percebam. Depois da marca australiana Sand & Sky. Recebi uma máscara. Ela é assim. E eu penso que isto é uma máscara de argila. Pelo menos parece-me. Estou muito curiosa para testar. Oh meu Deus, já estou a fazer asneira. Está a sair produto por todo o lado. Ok. Sim. É uma máscara de argila. Penso que esta também é uma nova marca que chegou à Sephora. E depois da Make Up For Ever. Eu recebi um spray fixador. Oh meu Deus, estou muito curiosa também para testar. Da Becca recebi também um lip liner na cor Wiccan. Que me parece ser um nude mais escuro. Deixa-me testar. Uh, muito giro. É um lápis retrátil. E tem um tom nude. E isto vai ser o lip liner que eu vou utilizar todos os santos dias da minha vida. Recebi também uma sombra individual da Sephora na cor 04. Depois tenho aqui um batom que é um lip treatment e tem um sabor aliminada. Nunca testei nada desta marca. Depois da Clarin recebi o Poreless. Que eu penso que é um primer que vos vai ajudar a tapar então os poros e tem um efeito matte. Eu acho que isto deve ser o tamanho de viagem porque ele é bem pequenino. Parece muito bem. Quero testar. Depois da marca Saturday Skin. Eu acho que isto é um gel de limpeza facial. Pelo menos parece. Sim, diz aqui. Produto de limpeza suave. Tenho também uma água micelar da marca Origins. Também nunca utilizei nada desta marca. E olhem para isto. Estou muito curiosa também para testar. Parece-me super bem. Se vi este serum aqui da marca Pyke. Eu também acho que é uma nova marca que chegou à Sephora. Este aqui é no tamanho Travel Size. E eu tenho andado apaixonada por serums. Portanto quero muito experimentar este. Depois também de skincare. De skincare. Oh meu Deus. Depois também de skincare tenho este produto aqui da Sephora. que também é um produto novo de ácido hialurónico. E eu penso que é então um creme. E podemos utilizar tanto de manhã como à noite. E também pode ser utilizado como primer de maquilhagem. Também da marca Sephora tenho uma paleta de sombras que se chama Vivid Earth. E oh meu Deus. Este vídeo vai ficar enorme. Tenho uma máscara para o cabelo da marca Coco & Eve. Assim neste tamanho pequenino. Tenho aqui um produto também da Rituals. Que é um gel de banho em espuma. Depois da marca Amica tenho uma máscara. Máscara. Não sei. Eu acho que é uma máscara para o cabelo. Um gel desinfetante. Que dá sempre o jeito que eu utilizo muito. Tenho também um lip gloss da Nars. Na cor Fever Bit. E tenho qualquer coisa da Marc Jacobs. Que eu acho que é um lápis. Sim. É um lápis na cor preto. Assim este tamanho de viagem. Eu sinto que este vídeo vai ficar gigante. E que eu vou ter que dividir em duas partes. Mas pronto. De seguida tenho esta caixa aqui da Wonderland Box. E a Wonderland Box tem caixas de serviços de subscrição mensal. Portanto, bora lá abrir. E ver o que é que vem na nossa caixinha. As caixas são sempre assim lindas e douradas. E então, eu já estou aqui a ver um produto que eu reconheço. Que eles me enviam sempre. Deixem-me só abrir. Portanto, temos aqui o produto da Novex da blindagem. Que eu utilizo muito e adoro. Aqui ao pé do meu dedo tenho... Ai, isto é um produto para as sobrancelhas da Bourjois. É um lápis iluminador do arco da sobrancelha. Também está muito bonito. Depois da marca Rimmel, eu acho que isto será um eyeliner. E diz que é waterproof. Uau! A caneta é estranha. Isto não é uma caneta, mas pronto. O pincel é muito estranho. Tem uma bolinha na ponta. Tenho aqui também uma máscara da Novex da linha Ergan Oil. E duas amostras da linha para bombar também da Novex. E depois estou aqui a ver uma paleta da Slick. Que eu preciso de abrir e cuscar. A paleta é assim. Toda em tons coloridos e pastéis. Deve dar para criar uns looks bem agiros. E por fim, estou aqui a ver um batom da Maybelline. Eu sou muito fã destes batons aqui da Maybelline. E este aqui era um tom acinzentado. Não tenho este batom. Não tenho este... Ele é na cor 30 e é um ultramato. Muito obrigada ao Underland Box por esta caixinha. Chega de coisas boas. Tenho aqui também uma caixa com alguns miminhos da For All Forns. Eles enviaram uma saca, uma caneta, alguns autocolantes que estão aqui por todo lado. Mandaram-me também este caderno que dá sempre jeito. Eu preciso sempre de caderno. E malta, aproveito para dizer que se vocês quiserem comprar um iPhone na For All Forns, podem utilizar o meu código de desconto. Joana Gentil. E têm 10€ de desconto no vosso telemóvel. O que é um deal muito bom. Até porque os telefones na For All Forns já são muito mais acessíveis. Eu fui recentemente à Expo Cosmética. Portanto, também tenho aqui alguns recebidos da Expo Cosmética. E da marca Pura. Eles deram esta máscara que é uma máscara roxa. Eu acabei de utilizar hoje. Eu lavei o meu cabelo hoje. E usei-a. E para já posso dizer que estou a gostar. Porque ela não deixou o meu cabelo roxo. Simplesmente tirou o amarelo. Porque existem máscaras que são tão fortes que nós ficamos logo com o cabelo roxo. E não precisamos de deixar muito tempo. Mas dou-lhe a utilizar durante algumas vezes. Eu depois dou-vos o meu feedback. E digo-vos se vale ou não a pena. Também da marca Pura. Eu recebi um leite de limpeza. E apreciem-me só todo este packaging. Isto é muito à frente. Isto é muito fancy. Nem em Blase. Nem em Expo Cosmética. Recebi um quilo de máscara de cabelo. Recebi esta máscara nova que eles têm. Que é o Pedroso Carvão Ativado. Ainda não utilizei. Não é? Ainda não tive tempo. Mas isto é um quilo de máscara. E muita máscara. Tenho também da mesma gama o Pedroso Carvão. Eu não sei se isto é o shampoo. Não. Isto é um spray. É um spray blindagem anti-poluição, purificação, restauração e proteção. Portanto também deve dar. Sim, também protege o cabelo do calor. O que é sempre muito bom. Tenho aqui um serum para cabelos oleosos. Que ajuda a aliviar a comissão. E a normalizar a oleosidade dos cabelos. Porque parece-me bem. Tenho novamente aquele produto que eu adoro. Só que este tem um packaging diferente. Devem ter renovado a embalagem. Depois da gama Tentação Ácida. Tenho um spray condicionador. Pessoal. Tenho também uma máscara pequenina. Só que esta aqui é da gama Cretina Brasileira. Logo na entrada da Espo Cosmetic eles deram-nos este saquinho. E aqui dentro vinha um valo de 20€ para utilizar numa loja NYX. E vinha também esta bolsa. E aqui dentro tenho um primer matificante. Tenho um iluminador em stick. Um eyeliner preto. Tenho uma máscara de pestanas. E um batom na cor 14. Portanto já tenho aqui alguns produtos para depois guardar. E poder fazer um vídeo só acerca da Flor Mar. Da Forma Amel recebi novamente creme. Já é a segunda vez que eles me enviam. E a minha mãe adorou a gama que eles me enviaram da última vez. Eu ainda não tive tempo de testar o meu creme. Porque eu ainda tenho cremes abertos. Não fazia sentido estar a abrir. A minha mãe ficou com esta gama e eu fiquei com este creme aqui. Mas como eu vos digo ainda não tive tempo de testar. No entanto já tenho aqui um estoque em casa. E mandaram-me também este monte aqui de amostras. Que dá muito jeito para eu pôr no meu kit maquilhador. É muito mais prático. Estes cremes aqui são de uma marca espanhola. E vocês conseguem nos comprar nas farmácias cá em Portugal. Eles dizem que o meu L13 é o único tratamento que consegue regenerar a pele a partir do interior da célula. E assim manter a juventude, a frescura e a elasticidade da pele. Eu posso dizer que a minha mãe está a adorar e já está a ver se fica com estes também. A próxima coisa é este saco aqui da Garnier. E eu recebi este saco hoje. Portanto isto está ainda fresquinho. Aqui dentro vem um papel que diz. O gesto de remover a make-up nunca foi tão rápido. Experimenta as nossas águas micelares e vais perceber. Garnier, na verdade eu não vou experimentar. Vou sim continuar a utilizar. Porque eu já adoro as águas micelares da Garnier. E vocês sabem disso. E eu recebi a minha favorita. Recebi em tamanho normal e em tamanho travel size. A minha favorita é a amarela. É aquela que resulta melhor comigo. O que eu acho que tira realmente a maquilhagem mais rapidamente. Ainda desde a cosmética da marca Inox recebi também algumas coisas. Já não tenho aqui tudo porque entretanto já comecei a distribuir. Mas tenho aqui dois vernizes que são... Eu penso que estes são os vernizes da Mafalda. Sim, a Maria Vaidosa. São dois vernizes que a Mafalda criou. Tenho uma escova destas aqui portáteis. E que dão sempre jeito de trazer na carteira. E por fim tenho um creme que é uma manteiga corporal. Era muito bem. Isto é de maçã. Sim, eu adoro coisas de fruta. Da Urban Nature recebi esta caixinha com snacks. Já é a segunda vez que eles me enviam snacks. Mas desta vez trazia este papel aqui muito especial. Não nos esqueçamos de quem nos ajudou a crescer. Aqui tens um agradecimento beloso. Beijinhos Catarina. Beijinhos Catarina. Eu adorei. Ainda para mais porque trazia vários daqueles que eu gosto muito. Que são os da amendoim com sésame. Eles não me enviaram isto assim, não é? Eu é comi aqueles que estão a faltar. Estão aqui os meus favoritos que são então os da amendoim e sésame. Sério, isto é tão bom. E vocês já conseguem encontrar este snack já à venda nos supermercados. Que é top. Por fim chegámos à última caixa. E esta caixa é uma caixa muito especial. Aqui dentro vêm 4 pares de lentes. Que neste momento já estão fora do sítio. Mas pronto, estão aqui 4 pares de lentes. Na verdade só estão aqui 3, não é? Eu acho que vocês conseguem perceber. Só estão aqui 3 porque eu já utilizei um deles. Eu utilizei o que diz Gray. Portanto, eu usei este aqui. Isto é uma caixa vazia. Isto é um kit de lentes de olhos coloridas. E eu não utilizo lentes com graduação. Isto são só lentes mesmo para dar um olhar diferente. Assim, um ar diferente. Eu utilizei estas aqui na Expo Cosmética. Também fiz um story. Se não estou em erro com elas. Portanto, se eu tiver esse story posso pôr aqui para vos mostrar. Era suposto eu ter colocado para este vídeo. Mas esqueci-me. E finalmente chegámos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Eu quero agradecer mesmo do fundo do meu coração. A todas as marcas e lojas que me enviaram coisas. Eu acho que nunca tinha recebido tanta coisa num tão curto espaço de tempo. Muito, muito obrigada do fundo do coração. Antes de terminar este vídeo, só vos quero lembrar para vocês deixarem o vosso like aí embaixo. Subscrevam o canal e ativem também o sininho das notificações. E não se esqueçam de me seguir pelo Instagram. Também está lá o tutorial desta maquilhagem aqui. E malta, eu vou me despedir de vocês e nós vemos-vos no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau! 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 Tchau!